Coisa esquisita, a gadaria toda, vendendo a dor do mango, com um focinho n'água, o canto alagado, nos obriga a reza, no ofício de quem leva, a ilutar as mágoas, olhar triste do gado, atravessando o rio, a pava dos cansados, afogando a volta, a unha de quem berra, no capão de mato, e o brado de quem cerca, repontando a tropa, agarra amigo laço, enquanto o boi tá vivo, gente anda danada, molestando o passo, ao passo que descampa, pampa, os miréis, E a boia que se come, retrucando o tempo, a parta no rodeio, a solidão local, e a lã do mal e mal, o que a razão quiseram. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prinha, que o porco tá gordo, Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prinha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto, e que toda a cuscada, lá em casa comeu. Coisa mais sem sorte, essa peste medonha, curando os mais bichados, deu febre no gato, Não fosse a chuvarada, se metendo a besta, traria mil cabeças, com a benção do pago. Dei falta da santinha, limpando os peçuelos, e no terço de tentos, nas preces sinuelas, Logo em seguidinha, é semana santa, vou cego pra barranca, e só depois vou vê-la. Agarra, amigo, laça, enquanto o boi tá vivo, a enchente anda danada, Molestando passo ao passo, que descampa, a pampa dos miréis. E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta no rodeio a solidão local, E a lã do mal e mal, o que ela em casa não quisera. Amada, me deu saudade, E fala que a égua tá preenha, que o porco tá gordo, Que o bairro anda solto, e que toda a cuscada, lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, E fala que a égua tá preenha, que o porco tá gordo, Que o bairro anda solto, e que toda a cuscada, lá em casa comeu. Amada, me deu, Amada, 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 amada.